Olá malta, sou o Electro e bem-vindos mais uma vez ao meu canal de Reacts. Eu faço Reacts de músicas e estou aqui para reagir a mais uma pérola da música nacional. A música feita em português com parceria com alguém estrangeiro, de Annabelle, Itália, mamma mia. A Andrea Bocelli com Dulce Pontes, Dulce Pontes, O Mar e Tu. Eu acho que ouvi esta música há muito tempo e sinceramente não me recordo da música. Sei que Dulce Pontes, desde que ganhou a Eurovisão, ficou uma cantora muito famosa internacionalmente, mas num nicho específico, não é uma cantora pop, não é uma cantora mainstream, mas é uma cantora que eu vou tentando sempre acompanhar o máximo que posso e gosto pessoalmente. Não estou a recordar como disse desta música, mas vou recordar e agir e ver com vocês o que é que ela fez com o Andrea Bocelli há uns anos atrás. Por isso, a Andrea Bocelli de Dulce Pontes, mostra-me aquilo que valem. Me衢icão online, dirigiria com achieved br2012340111617171717162121171818181718172023115184818181717181818171817181718182812023181817 Sentir em nós, sentir em nós uma razão para não ficarmos sós E nesse abraço forte sentir o mar, a nossa voz Jorar como quem sonha sempre navegar nas velas rubras deste amor Fantástica este homem Amada mía, amada mía Se nosso amor se fosse um dia, Deus nos encontraria Amada mía, amada mía O seu timbre lindíssimo, inconfundível E uma potência local fora do comum Quando ela faz este... Amada mía, amada mía Se não existisse o mar e tu, eu tampouco estaria Amada mía, amada mía Lindo Amada mía Que agudos lindos que ela faz Agora eles estão a brincar com as vozes e a criar aqui harmonias O que é que está tão belo? Amada mía Não foi preciso eles puxarem os galões para mostrarem o quão bom som Às vezes não é preciso fazer isso E há cantores que acham que têm que estar sempre a cantar notas lá em cima para se destacarem E não é preciso quando se é bom, é bom em qualquer registro O videoclipo estava lindíssimo, muito artístico Usaram elementos simétricos e assimétricos Que conferiram uma beleza natural, nua e crua ao videoclipo Usaram o elemento da ave, que é sempre um elemento puro Um elemento que dá tranquilidade, dá paz E transmitiram isso muito através desses elementos visuais E também dos elementos vocais dos vozes que se fundiram E muito bem, foram muito, muito, muito bem-sucedidos em termos de dueto vocal Já individualmente são ótimos Como o dueto funcionaram também muito bem Foi muito bonito ver o italiano e o português aqui misturado Algo tipo uma fusão de fado com a música clássica, ópera No caso do André Bocelli E foi um big like para esta música Quero ouvir também a vossa opinião Escreva-me nos comentários e mais E não se esqueçam de subscrever o meu canal Vão sair, deixem sempre as vossas sugestões São bem-vindas e vemo-nos quando no próximo vídeo Por isso até lá Tchau, tchau